Os 14 quilos de pó de cocaína pura foram apreendidos pela Polícia Federal dentro de um avião que trafegava de Manaus para Belém. Segundo o delegado responsável pelo caso, a apreensão aconteceu durante uma operação de rotina no Aeroporto Internacional de Valdecans. Foi feito, na data de hoje, uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional desses voos que são provenientes de área conhecida como de tráfico de drogas, rotas do tráfico. Foi feito o trabalho com o Raio-X, com o apoio da Receita Federal e também com o auxílio de um cão de serviço da Superintendência do Pará. Houve uma identificação por parte do cão, foi feita a revista na bagagem e encontrou a substância que foi apreendida. A comercialização da droga, que no mercado por atacado custa cerca de 15 mil reais, mas que no varejo poderia render até 40 mil reais quando vendida nas ruas. Isso significa que, no fim das contas, os 14 quilos da droga seriam comercializados por pelo menos meio milhão de reais em Belém. Segundo o delegado Beraldo Júnior, nas operações, os aviões vistoriados são os que fazem trajetos na chamada zona de tráfico. É um trabalho que é variável. Às vezes nós fazemos o porto, às vezes no aeroporto, mas é um trabalho que é feito com frequência nessas áreas. Respeitando um procedimento padrão, a Polícia Federal não quis divulgar imagens nem mesmo o nome completo da mulher de 23 anos, moradora do estado do Amazonas, acusada de transportar a droga até Belém. Tudo que os agentes informaram é que ela foi autuada em flagrante de acordo com o artigo 33 da Lei de Entorpecentes e está à disposição da Justiça Federal. Segundo os agentes, a mulher presa é considerada mula, linguagem policial para quem recebe dinheiro para transportar drogas sem saber a quem pertence. E o sigilo da identidade é para não atrapalhar as investigações. Ela mesmo já informou que ela foi contratada para transportar essa droga. E a partir de agora que se iniciaram as investigações para se chegar mais a fundo a respeito de quem recebeu, quem iria receber e quem despachou essa droga aqui para Belém.